Talento em Foco A gente vai aproveitar Botecaba tem um olhar amado Botecaba tem um bucajá Carne de caju Saliva doce, doce, mel de um zulfo Vinda morena, fruta de bezerro Caldo de cana caiana Vem me desce o dar Morena, fruta de bezerro Caldo de cana caiana Vem me desce o dar Morena, tropicana Eu quero o teu sabor Morena, tropicana Eu quero o teu sabor Na manga, roça, eu quero gosto de sumo Melão maduro, sapotinho Vem me desce o dar Botecaba tem um olhar amado Vem me desce o dar Botecaba tem um olhar amado Botecaba tem um bucajá Pele macia Na carne de caju Saliva doce, doce, mel de um zulfo Vinda morena, fruta de bezerro Caldo de cana caiana Vem me desce o dar Vem me desce o dar Morena, fruta de bezerro Morena, fruta de bezerro Caldo de cana caiana Vem me desce o dar Mas a morena é tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena é tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Aqui na fazenda malaguia Oi, 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 oi Morena é tropicana Eu quero o teu sabor Tapajé, ela é de tapajé Será que ela é de tejo suroca? Acho que ela não veio de lá a pé Tá tão tranquila E agora já bebeu Já tá comendo a sua fome Já se foi E a gente veio aqui também Estamos sabendo Que o camarada afastou os boi Então a gente se reúne no momento Perto do curral e não deixa pra depois Mas a morena é tropicana Quero o teu sabor Oi, 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 oi Oi, 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 oi A negra é tropicana A vaca peitou Oi, 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 oi A vaca peitou Oi, 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 oi Estão agora dizendo que a vaca peitou Oh, 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 oh Acesse o site www.youtube.com.br